Pessoal, esse vídeo aqui eu estou fazendo ele de forma bem simples, bem rápida, bem prática para ser enviado agora, vou enviar esse vídeo aqui pelo Mega, para a Dayana, para ela editar e colocar lá com os outros vídeos. O que está acontecendo? Nós estamos aqui em Manaus, na casa da irmã do Barrinha, viemos aqui meio às pressas porque o Barrinha tem um problema na vista e eu quero falar para vocês que esta consulta médica que nós tivemos aí, esses vídeos que vocês vão ver agora, eles estão sendo feitos agora, quase em tempo real, porque o Barrinha está com um problema muito sério na vista e a gente queria realmente diagnosticar. Então, ele já foi atendido aí pelo Dr. Brás, foi atendido aqui por um outro médico e chegou à conclusão final que o problema dele é o que o Dr. Brás falou. Então, não vai ter, não tem cura, é um problema de nervo ótico, infelizmente não tem cirurgia, aqui foi feita uma tomografia da vista dele, bem completa, com todos os laudos ali, mas o Barrinha vai ter que conviver agora com essa vista dele do jeito que está, não tem recuperação, ele está cego de uma vista, o médico já concluiu isso, ele só enxerga embaçado. Então, esse vídeo eu estou fazendo agora só para explicar para vocês e esse vídeo, ele não segue a uma ordem cronológica dos outros vídeos que nós fizemos na mangueira. Os vídeos que nós fizemos na mangueira, o Barrinha já vinha sentindo dores de cabeça, a gente estava só aguardando o momento certo mesmo do Fernando vir de Portugal para a gente levar ele para ali com o Dr. Brás e agora segue o vídeo aí do atendimento lá com o Dr. Brás, tá? Nós já fomos atendidos aqui em Manaus, o laudo foi o mesmo do Dr. Brás lá em Tefé. Tá bom, meus queridos? Fico com Deus. Se alguém aí quiser apoiar aí, dar um apoio para a gente, né? Com consulta. Tivemos aí uma despesa, uma despesa meio alta aí por conta de tomografia computadorizada, consulta médica e tudo mais. Já pedimos ajuda lá para o Maurício e para o Adilson que estão aí dando a contribuição. Daqui para frente, qualquer ajuda pode colocar no pix do próprio Barrinha, tá? Vou deixar o pix do Barrinha aí embaixo. Aqueles que quiserem contribuir com alguma coisa aí, passagem e tudo mais, por favor, nós vamos deixar aqui na descrição o pix do Barrinha, tá bom, querido? É isso aí, Barrinha. É isso aí, meu. Vamos agora esperar, né? O Barrinha agora vai se adaptar. Ele já não estava enxergando bem. Quando ele, ultimamente ele não estava mais acertando o peixe, era por conta da vista. Ele só, só tem a vista esquerda que está boa. A vista esquerda está boa, tá? O médico já deu o parecer. E, conforme foi depois, a gente mostra até o laudo na, no próprio canal. Tá bom, nego? Um abraço para vocês. Então, gente, viemos com o Barrinha aqui no Dr. Brás Marcene. O Barrinha teve uma falta de sorte interessante. Primeiro, quando a pessoa tem alguma dor no olho, é mais importante procurar um especialista de olho. Não ficar esperando. Esperar para ontem as coisas do olho, às vezes não tem solução. Então, ele teve uma neurite ótica, que é uma inflamação do nervo ótico, o qual levou ele à cegueira.